Irmão, chega aí, tô precisando falar com você Fala meu amigo Tom, desenrola aí cara, o que é que tá vendo? Bago, preciso do teu ombro amigo Tô deprimido, tô ferido E a culpa daquela que você me apresentou No seu show, não tô nada a ver Tom, meu amigo, o que aconteceu? Nunca vi você chorando, desabafa Você estava tão feliz E amanhã iria a Paris com ela Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada e eu mandei ela embora Mas o meu coração, o que é que ela pôde agora? Ah, amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Perdoa É, não tá sendo fácil Eu cedio isso, cara Tô sentindo muito por você Tom, meu amigo, o que aconteceu? Nunca vi você chorando, desabafa Você estava tão feliz E amanhã iria a Paris E amanhã iria a Paris com ela E ela disse que se arrependeu Amigo, descobri a farsa Descobri que me traiu Paris Foi cancelada e eu mandei ela embora Mas o meu coração, o que é que ela pôde agora? Ah, amigo, eu não sei o que dizer nesse momento Traição machuca por dentro Amigo, se você ama tanto E ela disse que se arrependeu Perdoa Reclamar de quem começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festas Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de troco Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de troco Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorrega eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta de casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Ela me deixou Porque um gato apareceu Em nossa vida Tudo começou Quando a geladeira me for O ferro fumaçou Eu tô Tô sofrendo Tanto arrependido Todo gato Perdi o meu amor Miau Miau Perdi o ferro A geladeira E você Miau Miau Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato Eu vou fazer Miau Miau Perdi o ferro A geladeira E você Miau 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 Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato Eu vou fazer Ela me deixou Miau Porque um gato Porque um gato apareceu Em nossa vida Tudo começou Quando a geladeira me for O ferro fumaçou Eu tô Tô sofrendo Tanto arrependido Quando um gato Perdi o meu amor Miau 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 Perdi o ferro A geladeira E você Miau Miau Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato Eu vou fazer Miau Miau Perdi o ferro A geladeira E você Miau 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 Tô na sofrência Tá doendo no bolso Tá doendo no peito Nunca mais um gato Eu vou fazer Fala que foi só um erro Tudo pra boca pra fora Que se arrependeu Diz que tava sem juízo Deve ser alguma coisa Que você bebeu Que não era verdade Tudo que você jurou E que amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Bata essa vontade De estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não me importa se amanhã Eu vou sofrer Vem de pra me agradar Diz que sou o amor Perfeito pra você E ninguém no mundo Vai nos separar Na verdade Na verdade Fala que foi só um erro Fala que foi só um erro Tudo da boca pra fora Que se arrependeu Diz que foi só um erro Que se arrependeu Que se arrependeu Que não era verdade Tudo que você jurou E que amanhã bem cedo E que amanhã bem cedo A gente vai fazer amor Bata essa vontade Essa vontade de estar com você Eu tô com saudade Vem me procurar Não me procurar Não me procurar Amanhã bem cedo Amanhã eu vou sofrer Amanhã eu vou sofrer Mente pra me agradar Mente pra me agradar Efeito pra você Que ninguém no mundo Vai nos separar Na verdade Fala o que eu Quero escutar Na verdade Fala o que eu Quero escutar Você vai desligar o rá Que é pra não correr O risco de ouvir Aquela canção Que faz lembrar de mim Não vai mais assistir novela Tem filme semelhante A sua realidade Pois na cena do beijo Vai de mim Sentir saudade Você vai tentar fugir Tentar se esconder de mim Pois vai chegar a hora Que não vai mais ter pra onde ir O carro com a porta Mal escancarado Ou o som do vizinho Do apartamento ao lado Não vai ter jeito Vai ter que ceder Se não ligar pra mim Aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com o coração E mesmo com o coração novo em você E você só tem mais que vai ser Que vai mais se esconder E você só tem mais uma opção E você só tem mais uma opção Coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Um carro com porta-malas cancarado Com o som do vizinho do apartamento ao lado Não vai ter jeito, vai ter que ceder Se não ligar pra mim, aposto que vai sofrer E você só tem mais uma opção É fazer transplante do seu coração E mesmo com o coração novo em você Eu duvido que consegue me esquecer Não fico mais aqui, eu vou embora O que falei não foi da boca pra fora Os nossos filhos não merecem Mas um dia eles vão entender O tempo passa e eles crescem É assim que tem que ser Hoje até tentarmos ser amigos Mas sei que isso não vai ser possível Você que é tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixe tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais Mas sei que isso não vai ser possível Você Mas sei que isso não vai ser possível Você Eu vou embora, deixe tudo do seu jeito Que é tudo do seu jeito Esse seu jeito egoísta De reclamar em tudo por defeito Fique aí com a sua vida Não quero nada do que for de nós Fique com a sua vida Fique com a sua vida Fique com tudo pra mim, tanto faz Eu vou embora, deixo tudo aí Vou com a mão na frente e outra atrás Queria mesmo era aquele amor Aquele amor que há pouco tempo atrás Botava fogo nos nossos lençóis Infelizmente não existe mais For de nós É meu Deus É meu Deus É meu Deus A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Está tomando todas, desesperada e louca Que anda pelos bares, é todos meus amigos Pergunta como eu estou Se tem alguém comigo e como está meu coração Morre de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter o gosto de machucar É que na verdade estou Pagando pelo que eu não fiz A noite inteira o telefone tocou Não atendeu, mas com certeza chorou O seu orgulho destrói o nosso amor Finge que não sente saudades de mim Mas isso você nunca soube mentir Tá com raiva e não quer admitir Está tomando todas, desesperada e louca Que anda pelos bares, é todos meus amigos Pergunta como eu estou Se tem alguém comigo e como está meu coração Morre de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Morre de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Não acho que seja feliz É só pra ter o gosto de me machucar Morre de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Morre de ciúmes, esquenta a cabeça Mas nunca houve traição Morre de ciúmes, esquenta a cabeçaidade E ao fim, frag Children! Morre de ciúmes, esquenta a cabeça E ao fim, Bret Yor 6000, they're homeева de ciúmes, esquenta a cabeça INGS Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor, me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Oi, só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta, deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa, não quero que volte Vai embora, procure seu rumo, encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria, estou dando a você Vai viver a sua vida, não sou mais seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Me esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos, as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Eu fui nocauteado pela sedução Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu Caí na tentação Fez um estrago feio no meu coração Foi um descuido meu deixar acontecer Doideira de momento, esse foi meu mal Amanheceu e o jogado em seus braços Atração fatal Foi a gota d'água foi Machucou e foi cruel Vacilei e ela vi um bilhete escrito no mídio motel Foi a gota d'água foi Foi a gota d'água foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Eu fui nocauteado pela sedução Foi mais forte que eu Vacilei e ela vi um bilhete escrito no mídio motel Foi a gota d'água foi Eu que sempre fui fiel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Mas fiz tudo errado Fiquei sem as ruas Nem favo, nem mel Quem gostou pode fazer barulho Gente, é o seguinte Opa, gente Segundo Bruno Vitor Bruno Bruni Bora pra Vitor A torcida do Mariana aí E a torcida do Vitória Um belo dia De repente você some Desse dia pra cá Já fiz greve de fome Emagreci, vem pra cá Desesperei Só o copo sabe o quanto que eu chorei Mas quem sabe tem nada não Que é você beber Na fila do pão Meu coração trocou de mão Como quem trocar de roupa Partiu pra outra Segue o vale, meu povo! Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Se aquela relação não deu Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Um belo dia, de repente você sumi Decidi abraçar, carfez grave de fome Emagreci e te esperei Só o papo sabe o tanto que chorei Mas que saber que nada não tem a você beber Na fila do pão Meu coração trocou de mão Como quem troca de roupa Achei o pão Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Se aquele lindo amor morreu Segue o baile Se aquela relação não deu Segue o baile Não deixe que a sua vida pare Segue o baile Segue o baile Segue o baile Acervonews.net Acervonews.net Segue o baile Segue o baile Segue o baile Pego o meu coração de presente e lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer viver o nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Uma praia deserta A gente se amando livre e solto Distantes de golares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta Um barquinho a vela só em mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração de presente e lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer viver o nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijo de alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijo de alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção Tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer Tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé Uma desculpa, um muito prazer E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijo de alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijo de alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijo de alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijo de alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Ao vivo Feito demais, coração Acervo News Quando você me ligou Dizendo que acabou Confesso, fiquei mal Saí de casa apressado Quase bato o carro Avancei o sinal Um filme na minha cabeça Trouxe à tona tudo Que a gente viveu Não dá pra aceitar Que você me esqueceu Tantos planos Deixamos pra depois Tô chorando Nesse trânsito pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí pra gente conversar Pare e pense pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou, se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? Que toda essa espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou E o seu coração se desconectou Do meu Tantos planos Deixamos, deixamos pra depois Tô chorando Nesse trânsito pensando em nós dois Me espera Tô chegando aí pra gente conversar Pare e pense pra não se precipitar Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou, se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso Estou te perdendo, mas não acredito Será que já era aquele nosso amor? Que toda essa espera de nada valeu Será que o seu pra sempre acabou E o seu coração se desconectou Do meu Anunciei o imóvel Pela metade do preço Comissão de 40% Pra ver se eu vindo ligeiro E sem teto pedisse Nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em Trezentos anos Vem, desce, essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, desce, essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar Tô dividindo em Trezentos anos Vem, desce, essa casa Não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem, desce, essa casa Com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso ninho de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Eu já me arrependi do que mantei você fazer As fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros em pilheita do ladinho de C.T.O.P. Se eu pudesse nessa briga apertaria contra o CD O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar em volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua fruta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua fruta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Eu já me arrependi do que mandei você fazer Suas fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros em pilheita do ladinho de C.T.O.P. Se eu pudesse nessa briga apertaria contra o Z O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo que eu mandei levar em volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Coração, ai dói, 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 dói Chama, futebol Assento News, ponto Fete, ponto Fete Alô, que você não me atendeu Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, te aviso, corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Vem! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Canta comigo, canta comigo, vem! Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Basta fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Esvaldo no saco Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupado Já tava mal preocupado O seu pivete quase morre do coração Amor Amor Já fiz o corre pra te ver Chutei Chutei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Fui